A sirene da unidade da Alcoa em Poços começou a ser acionada por volta das 8 horas da manhã deste sábado. Esta ação faz parte de um treinamento interno da empresa e foi uma determinação do Ministério Público do município. Em Poços de Caldas nós temos 16 barragens, 17 no cadastro, mas são efetivamente 16, todas elas de atividades industriais. E o Ministério Público vai demonstrar que existe esse acompanhamento, existe uma preocupação que se tornou o maior corrompimento da barragem em Brumadinho. Dentro da unidade existe a deposição de resíduos que é monitorada e existe um plano de ação de exercícios simulados diariamente. Todo empreendimento industrial tem um risco associado, você não pode garantir risco zero. Agora vale lembrar que a Alcoa é uma empresa reconhecida por ser vanguarda tecnológica e ela aplica todo o seu conhecimento, toda a tecnologia, toda a engenharia para que esse risco se aproxime de zero. Em alguns momentos o intervalo do barulho diminuía. Os moradores da Zona Sul tomaram conhecimento do toque da sirene da Alcoa pelas redes sociais e também pela imprensa. O som emitido pela sirene acontece de dois em dois minutos, só que os moradores levantaram uma questão. Consegue ouvi-lo apenas os moradores que moram aqui nesta região na parte baixa do Kennedy 2? A sirene deve ser ouvida na região onde a barragem oferece risco à população. Na verdade o barulho é um pouco baixo, poderia ser mais alto. Para a gente que está próximo aqui fica fácil de ouvir, mas o pessoal mais distante, depois do parque ou do conjunto, não tem como. Os bairros de cima ali também o barulho é baixo, precisava ser mais alto. Primeira vez que eu vejo a sirena, vejo alguma sirena que eles tocam é causa de acidente antigamente, que eles tocavam em acidente, então eu toco a sirena também. E agora faz tempo, e agora estamos ouvindo agora que é da barragem. Primeira vez, até perguntei para ele como, nunca tinha ouvido isso, se era risco, porque eu nunca ouvi isso. A chuva pode ter sido um fator que tenha contribuído para que o som não fosse ouvido em todos os bairros da Zona Sul, mas sempre há preocupação da população em relação à segurança, porque em poços há muitas barragens, e algumas são de rejeitos. Segundo a Fundação Estadual de Meio Ambiente, no estado de Minas Gerais tem 698 barragens, no sul de Minas, 45. Em Poços de Caldas, nós temos 17 barragens no total, e em Caldas tem duas que ficam dentro da empresa INB. Nós estamos cercando Caldas, Andradas, Santa Rita, Sapucaí, todas essas baixadas aí, o pessoal corre um risco muito grande, né? Torcer para que, dessa vez, o governo tome uma providência e faça com que as coisas sejam corretas, né? Para que não aconteçam mais esses incidentes, né? Preocupa sim, né? Porque isso aí é um caos sério, né? Então a gente tem que estar alerta também, né? Eu acho que o ser humano, ele está se auto-destruindo, né? Ele está se auto-destruindo por causa de dinheiro, que é uma coisa que não compra uma vida, né? Então acho que a gente vive o que é o nosso princípio, e uma vida é mais importante que dinheiro, né? Eu acho que a gente vive o que é o nosso princípio, né?